Olá, o AgroRecord está começando, confira os destaques de hoje. Goiás registra recorde no abate de frangos. Foram abatidos mais de 415 milhões de aves. O crescimento se deve ao consumo interno e também à exportação. Chuva aumenta custo na produção de alface e o agricultor precisa tomar cuidado para não ter prejuízo. Por causa do novo decreto estadual, estão suspensas as feiras livres em muitos municípios goianos. E nós vamos mostrar os cuidados necessários para a criação de pavão, ave ornamental, que chama muito a atenção. Esses e outros assuntos agora, no nosso AgroRecord. Seja bem-vindo ao AgroRecord de hoje. O cultivo de hortaliças na estação mais quente e chuvosa do ano requer a atenção do agricultor. A produção da alface, por exemplo, fica mais cara nessa época. O volume de chuvas deste ano foi bem maior que o esperado, o que trouxe transtornos para quem mora na cidade e para quem produz folhagens mais sensíveis, como a alface e a couve, que caem à qualidade e têm muitas pragas como concorrentes nos canteiros das hortas. O maior desafio do produtor de folhas nessa época do ano é as chuvas. Antes era o sol forte e a seca. Aqui na minha mão tem tiriricão e também tem o mentrache. Mas quem produz sabe que o tiririca também é um grande problema. Neste caso aqui, onde ele está produzindo couve, ele ainda pode usar o malsh, que é esse plástico aqui, ajuda um pouco a atenuar o problema das pragas. Mas na alface não tem jeito, porque ela é bem pequenininha, consegue passar com a enxada. Mas quando ela vai crescendo, não pode mais e tem que ser tudo na mão. E é aí que a mão de obra pesa no bolso do produtor. Arrancar as pragas é um trabalho minucioso, que pede mão de obra específica. Olha, neste canteiro de alface crespo aqui, o Lindomar diz que tem 30 dias. Mas do jeito que está aqui, a enxada já não entra mais, né Lindomar? Com certeza não, né? Se entrar a enxada aqui, vai quebrar as alfaces, né? Então aqui tem que ser manual, né? Então gasta mão de obra, né? Esse processo aqui, então? Tem que ser tudo na mão, né? De jeito aqui, ó. Puxando. Pra não danificar a alface, né? Pra não danificar a alface, por causa que quebra as folhas dela, né? E é um trabalho feito com muito cuidado, só da gente puxar aqui, ó, a gente já escuta a crocância das folhas da alface. Então não é feito de qualquer jeito, ele tem que trazer pessoas que saibam fazer isso aqui. E geralmente esse pessoal trabalha na diária, que é onde pesa bastante no seu bolso, né? Com certeza, né? Aonde gastava uma diária só pra limpar ela com 20 dias, hoje vai dar com outra diária, né? Porque não está no ponto ainda de colher a alface, entendeu? Você sozinho não dá pra fazer? Não dá pra fazer. É muita coisa? Com certeza, é muita coisa, né? Quantos pés de alface você tira daqui por mês? Na faixa de 2.000, 2.500 palitos. Você vende no palito? É, no palito. O que que mudou pra você nessa questão de vender ela no palito? Quanto era o palito e por quanto você tá vendendo agora e por quê? Antes era 2 reais o palito com 2 pés. Agora, devido à chuva, tem que colocar 3 pés no palito e é vendido a 2,50. Não é compensador vender 3 pés por 2,50. Nós estamos passando agora por restrições no comércio. Você tá vendendo menos ainda? Com certeza. Caiu bastante a venda, né? Devido ao fechamento do comércio, né? Aumentou a mão de obra e ainda caiu as vendas, né? Então, não tá sendo compensador. Nessa época também você tem diferença na qualidade do produto. Com mais chuva, como é que fica essa alface lá na banca, por exemplo? Quanto tempo ela dura? Ela fica mais frágil, né? Porque com certeza a chuva não deixa de estragar ela um pouco. Ela vai chegar mais sensível lá na cidade, né? Na banca do produtor lá, do consumidor. Então, ela vai aturar menos. Não tá sendo um bom momento pra nós. Devido ao fraco comércio que tá por causa dessa pandemia aí. E devido a chuva também, bastante chuvas. E você tem uma expectativa aí dessa chuva diminuir e ainda vai um tempinho, né? Eu acho que vai de 30 a 40 dias pra dar uma diminuída, né? Que tem chovido bastante. E enquanto não passa esses 30, 40 dias, o Lindomar tem que lidar com os aspectos climáticos e também com os aspectos econômicos. Mas a gente vê que o produtor rural, ele é muito positivo. Mesmo assim, a gente vê que ele tem alface na hora de colher. Alface já com 20 dias. E hoje ele tava, inclusive, plantando mais alface. Porque não pode parar, né, Lindomar? Com certeza, né? Eu acho que a melhor opção é tentar, né? Porque a pior é parar nesse momento que nós estamos passando, né não? A preocupação do produtor faz todo sentido. Chuvas, aumento de preços e a falta de recursos para pagar a mão de obra que está cada vez mais cara. Tudo isso se soma à pandemia. Haja esperança pra vencer tudo. Realidade que o Tiago Rodrigues, que é técnico de campo do Senar, conhece muito bem. A horticultura, num ambiente como esse, que é um campo aberto, ela, no período de chuvas, aumenta muito o custo. Cai a qualidade do produto, por conta da variação de temperatura, de clima. E quando você tem um ambiente completamente aberto, sem solo protegido, a quantidade de patógenos e pragas prolifera. Por dois fatores. O aumento da temperatura, da umidade e essa variação térmica. Então, com essa variação no ambiente, um ambiente não controlado, você acaba tendo maiores problemas na produção. Aumenta custo porque aumenta a mão de obra, principalmente. Aumenta custo porque aumenta o gasto com defensivos agrícolas. Aumenta custo porque você tem que fazer uma reposição, uma quantidade de produtos maior, pra poder garantir um preço mínimo ao produtor. A concorrência principal com produtos de outros estados e também com cultivos em ambientes protegidos. Dificuldade que chega também para o consumidor, que vai encontrar o produto mais caro na banca. O alface foi comercializado no mercado produtor de Anápolis a R$ 2,50 a unidade durante o mês de janeiro. E no mês de fevereiro ficou, em média, R$ 3,00. O alface é muito interessante porque não é um produto que afaltou aqui, ou o preço está maior na nossa região, nós vamos buscar de outros estados. Ele não suporta esse transporte a longas distâncias. É um produto totalmente perecível. Então, por isso, ele é tão influenciado pelo clima local, pela temperatura local também. As altas temperaturas também prejudicam um pouco a produção do alface. Ele prefere temperaturas mais amenas, temperaturas mais frescas. É por isso que algumas pessoas têm buscado outras alternativas, como a couve, como o repolho, em substituição do alface, por essa questão do preço mais elevado durante essa época. Entrando um período seco ali, por volta do mês de maio, esses preços tendem a cair. É, a gente espera, né? Porque quem é que fica sem alface? Alface junto com tomate sempre, vai em tudo, em saladas, sanduíche e tudo mais. Agora, o que a gente enxerga é que a pandemia jogou o mundo inteiro dentro de um liquidificador, né? A gente começou a comprar as coisas e tudo baseado no preço do dólar. Aí a gente teve aumento de medicamento, de combustível, os insumos, muitas coisas que os produtores precisam é cotado em dólar. E aí isso chega também para você que é consumidor, né? Então, muita calma, muita paciência e tentar ir migrando até de uma atividade para outra para conseguir continuar trabalhando com a terra e continuar se alimentando bem, né? Nada melhor do que um cafezinho cheiroso, gostoso, aquele pretinho de todo dia que a gente ama, né? Então, o nosso mito ou verdade de hoje é sobre o café. O Brasil é o maior produtor e exportador de café no mundo. O café brasileiro chega em 130 países como a Alemanha, Estados Unidos e Itália. Existem vários tipos de grãos de café. O conilon, o bourbon, cona arábica e muitos outros. Minas Gerais, que é meu estado, é o maior produtor de café arábica no Brasil, que é o mais consumido. Cerca de 70% da produção nacional é lá de Minas Gerais, uai. Vamos agora para a nossa pergunta de hoje do mito ou verdade. O café é a segunda bebida mais consumida no mundo? Será que isso é mito ou será que é verdade, hein? Responde aí para a gente que já já eu te conto qual é a nossa resposta. Mas quando a gente pensa no café, pensa logo num queijinho, um pão de queijo, um pãozinho com manteiga, né? Não tem como ficar sem café, né? Já já te trago a resposta. Olha, um projeto da Secretaria de Agricultura ajuda os pequenos produtores de Rio Verde. O agricultor familiar recebe ajuda com máquinas e mão de obra para a produção de grãos e outros serviços que geram renda para eles. Aqui na fazenda do Richard são seis hectares de terra arrendada e o foco é a produção de leite. Ele descobriu esse projeto através de um fazendeiro vizinho e logo foi atrás de saber o que precisava fazer para também conseguir esse auxílio. Eu fiquei sabendo através dos vizinhos meus, né? Que todo ano já recebe essa ajuda boa da prefeitura. Aí eu fui atrás da secretaria também e fiz o requerimento, solicitei lá, mandaram as carretas e trator, fez a vistoria, viu a área, como é que funcionava. O município forneceu sem custo algum para o produtor os tratores e a mão de obra para a produção do milho. Esse milho triturado é conhecido como silagem. Está sendo compactado hoje e passará por um processo de fermentação que dura cerca de 60 dias para servir de alimento para o gado que fica sem o pasto na época da seca. Assim, as vacas não param de produzir e o pequeno produtor não fica sem a sua principal fonte de renda, que é o leite. Só que nessa região, conhecida como região do salgado, essa parceria com a Secretaria de Agricultura atende cerca de 50 propriedades. Bom, esse é um programa de governo da Prefeitura de Rio Verde, que existe já há vários anos, né? E a gente vem procurando cada vez mais intensificar isso aqui de apoio ao pequeno produtor rural. Então, esse programa de apoio à silagem, à produção de alimentos para ser utilizado na matéria seca, ele é extremamente importante, principalmente para o pequeno produtor rural, porque ele não tem uma quinaria suficiente. Muitas vezes ele tem o trator, mas não tem a siladeira, não tem o vagão forrageiro. Daí a Prefeitura entra fazendo esse trabalho, entra com as máquinas, vem cá, faz o corte, ajuda a compactar também, para preparar um alimento para o produtor ter um suporte para passar o período seco. O foco é a agricultura familiar. O pequeno produtor deve procurar a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento para pedir o auxílio. Após isso, será feita uma vistoria e se tudo estiver dentro das normas, as máquinas já começam a trabalhar. O produtor tem que procurar a Secretaria da Agricultura, fazer o seu requerimento e a gente vanda uma equipe para fazer a vistoria na área, ver se está nas condições que a gente pode atender e de imediato a gente vem executar o serviço. É um incentivo para o pequeno produtor, porque hoje as coisas estão muito difíceis e esse tamanho de produtor é um tamanho de produtor muito mais penalizado, muito mais sacrificado. Então a Prefeitura entra com isso aí para ajudar. E agora é o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Os cursos presenciais do sistema FAEG-Senar ficarão suspensos pelos próximos 14 dias. Isso é para seguir o que determina o decreto do Estado. Mas isso não significa que o Senar Goiás vai deixar de oferecer qualificação nesse período. Hoje o superintendente do Senar Goiás, Dirceu Borges, veio nos trazer as informações de como vão ficar os serviços do Senar neste período. Seja muito bem-vindo. A gente já começa falando, né? Se então agora não tem os cursos presenciais, como é que vão ficar esses produtores que tanto precisam dessa capacitação, que tanto procuram vocês, né? Olá, Juliana. Obrigado pelo convite. Realmente, desde o primeiro momento com a pandemia, o Senar Goiás praticamente um ano atrás não parou suas atividades na ponta. O que a gente fez foi nos reinventar e torná-los aí virtuais, da forma que a gente tinha para continuar levando esse conhecimento, essa capacitação para o nosso produtor rural. E agora não é diferente. Veio a paralisação por esses próximos 14 dias. Vamos continuar com os nossos cursos à distância. E mais uma opção agora, que através de um programa, o Campo em Ordem, nós vamos estar levando os cursos que antes presenciais, agora de forma virtual, as partes teóricas. E posteriormente, esse participante pode buscar o curso presencial. Então, nós vamos estar disponibilizando essas partes teóricas de forma virtual para aqueles que querem fazer e buscar esse conhecimento nesse período no qual o decreto proíbe as ações presenciais. Certo. Como é que as pessoas fazem para ter acesso a essas qualificações? Quem está interessado faz o quê? Pode procurar os nossos sindicatos rurais. Nós continuamos com essa parceria com os nossos sindicatos rurais no interior do Estado ou através do site do sistema faeg.com.br, onde você vai ter acesso ao portfólio e de como está se inscrevendo em qualquer um desses cursos. Gente, agora vale lembrar o seguinte, que assim que tiver uma flexibilização, os cursos presenciais retornam e quem quiser outras qualificações, o EAD também está firme, né, Dirceu? É, os cursos à distância continuam, são 39 cursos que nós temos, 8 programas. Para você ter uma noção, Juliana, no ano de 2020 foram 26 mil matriculados nesses cursos, só cadastro os novos, pessoas que procuraram aí, foram mais de 11 mil pessoas desses 26, novas que procuraram os cursos à distância, cursos certificados, enfim. Então, o Senar Goiás hoje é referência no que tange a educação à distância com as demais regionais e nós ampliamos esse número de vagas agora para 2021, haja visto a pandemia e essa ser uma ferramenta hoje muito importante, esses cursos à distância, para que o produtor continue adquirindo conhecimento e qualificação para continuar produzindo lá no seu negócio. Cada vez mais conhecimento, mais qualificação, melhor é para quem está entrando no agro, para quem já está no agro, porque a gente tem certeza e vê cada vez mais, especialmente na pandemia, que o agronegócio é um elo muito forte dessa corrente. Então, por favor, procure o Senar, não deixe de ter conhecimento nessa época, é lógico que a gente gostaria de estar nos cursos técnicos e práticos, mas o Senar nunca vai te deixar na mão. Muito obrigada pela sua presença e pelas informações, viu? Esse foi o nosso quadro Senar Goiás do Campo à Cidade de hoje. A seguir, olha que interessante, você já ouviu falar em ração feita de gafanhotos? Para acabar com o ataque dos insetos, uma empresa está transformando gafanhotos em ração para aves. E mais, já estamos no outono? Vamos falar sobre a previsão do tempo para essa estação? Será que as chuvas continuam? As temperaturas vão subir? Não sai daí, eu volto já, já. Um excelente final de semana para você, já voltamos com o nosso Agro Record e agora com a resposta do nosso Mito ou Verdade de hoje, que é sobre café. O café, será que é a segunda bebida mais consumida no mundo? A água é a primeira bebida. E o café, hein? A gente fica em dúvida às vezes, né? Porque quando você viaja, quando você podia viajar, tem até uma cafeteria muito famosa que todo mundo quer experimentar. Aquele cafezinho da avó, da gente, da mãe da gente, muito bom, lembra a nossa infância e tem gosto de tradição. Mas será que é mesmo? Será que o café é a segunda bebida mais consumida no mundo? Isso é mito ou é verdade? Vamos ver? É verdade, gente. Olha só, a média de consumo por pessoa é de 3 a 4 xícaras de café por dia. Eu gosto do meu sem açúcar, que é para sentir mais o sabor e o aroma. E você? Daqui a pouco tem mais perguntas do nosso Mito ou Verdade, que hoje a gente fala sobre café. Olha, gente, a maioria das cidades do interior do estado decidiu seguir o decreto estadual que restringe algumas atividades. Feiras livres estão entre os setores que precisaram suspender os trabalhos. Nesta semana, as feiras de Anápolis só funcionaram dois dias. O Leonardo Gonçalves tem as informações para nós. Depois de 10 dias de atividades suspensas, as feiras livres voltaram a funcionar na segunda e na terça em Anápolis. As frutas e verduras foram expostas nas banquinhas com todo cuidado. Mas as feiras tiveram um funcionamento suspenso novamente na quarta-feira. É que o município aderiu ao decreto estadual para conter a escalada da Covid-19. Desde 2008, o seu Ananias é feirante na cidade. É da venda de bananas que ele tira o sustento da família. E vai ter que ficar sem trabalhar por quase duas semanas. Na minha opinião, precisa de continuar, porque a gente não tem como ficar parado em casa, porque a gente vive da feira. Com a alta taxa de ocupação de leitos de UTI Covid em todo o estado, a solução encontrada para conter o avanço da doença foi fazer a restrição de algumas atividades econômicas. E o governo estadual adotou o método 14-14. Na prática, funciona assim. As feiras livres estão suspensas durante 14 dias. Depois desse prazo, os feirantes poderão voltar a trabalhar. Essa manobra foi necessária para evitar a disseminação ainda maior da Covid-19. O seu Valdir disse que sempre seguiu a risca os protocolos de segurança. A aglomeração aqui não tem como, porque um cliente não fica mais do que 10 a 15 minutos na banca. No mercado, o cliente não fica menos do que de 35 a 40 minutos a uma hora. E os mercados estão funcionando. O seu João aproveitou o dia em que a feira funcionou para fazer as compras da semana. Ele é o típico brasileiro que adora comprar as frutas e verduras na feira. E nós precisamos, né? Toda semana a gente precisa comprar a verdura. Então, a gente tem que, sempre, estando aqui, ficar a noja, é uma beleza. Quem não gosta de ir à feira, como nós gostamos de ir à feira, comprar legumes, verduras, né? Tudo fresquinho, o pastel, nossa, já vai dando saudade na gente, né? E tudo isso que está na feira vem do campo. E o campo necessita do tempo, né? A nossa indústria a céu aberto é a agricultura, é o agronegócio. E por isso, hoje, a gente lembra você que nós já estamos no outono. O período que vem, esse tempo mais seco, né? E as chuvas acabam indo embora. Para saber como vai ser o outono este ano, nós recebemos aqui no estúdio agora o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, André Amorim. Seja muito bem-vindo. A gente chamou você porque muita coisa mudou no clima. A gente esperava um volume de chuvas menor, mas veio muita chuva. A gente quer saber qual o balanço que você faz, André, no verão deste ano. A gente teve chuva suficiente para as plantações, porque aqui na cidade revirou o mundo em água, né? Seja bem-vindo. Obrigado. Mais uma vez estamos aqui, né? No Agro Record. É sempre uma honra estar aqui trazendo as informações. Mas vamos lá. Nós tivemos aí, só fazendo uma pequena retrospectiva, tivemos aí um plantio tardio, né? No outubro as chuvas atrasaram, o plantio foi atrasado. E agora a dificuldade é que as chuvas ainda permanecem e o trabalho de campo está sendo comprometido. Então não está tendo como retirar essa produção de soja, né? E creio sim que Goiás vai ter uma grande produção e entrar com milho safrinha ou a segunda cultura, né? Então realmente está tendo esse problema. O André preparou para a gente aqui o material para a gente mostrar para você que está assistindo agora. Aqui a gente tem um gráfico até para a gente fazer aqui um comparativo, né? Das chuvas, esse verão 2020, 2021 aí, essa climatologia, né? Como é que fica? O produtor, ele fica ali. Tem hora que não sabe o que faz. Precisa produzir e depende do tempo, né, André? Sim. E uma outra coisa, Juliana, por que a gente trouxe esse gráfico? Para mostrar, porque está todo mundo falando assim, nossa, choveu muito. E na verdade, não choveu tanto quanto parece que está chovendo. Nós estamos vendo chuvas muito concentradas, são essas chuvas realmente... Volumosas. Volumosas, traz muito estrago dentro da cidade e na lavoura também. Mas as chuvas, se você observar esse vermelho aqui, por exemplo, Rio Verde, choveu menos 17% da climatologia, Aragarças, Catalão, 10%. Só Cristalina que passou e Goiânia ficou dentro da média. Mas tivemos aí, por Angatu também, 30% abaixo da média climatológica, e isso para a estação verão. Então, acaba causando uma confusão realmente. As pessoas falam assim, não, está chovendo muito, mas na verdade está chovendo não com a qualidade que a gente precisa e o produtor rural precisa, né? Daquela chuva mansinha que cai todo dia. Esses pancadões realmente têm atrapalhado. Pancadão e localizado, né? Mas qual que é a previsão para a gente para esse outono? Então, vamos lá. O outono começa, está vindo aí, né? Já as portas. Também não é aquela chave, né? Você virou, virou outono. Mas sim, o outono, ele tem características, tanto aí do verão que está saindo e também do inverno que está chegando. Estamos indo aí para o nosso último mês do período chuvoso, abril. E infelizmente, nesse mês, a gente tem um prognóstico de chuvas abaixo da média climatológica. As temperaturas já começam a, como se diz, ficaram um pouquinho mais altas e essa chuva baixa pode prejudicar realmente o desenvolvimento da segunda safra, né? Então, tem uma situação aí bem delicada. O produtor tem que estar bem atento aos boletins, estar acompanhando aqui o nosso AgroRecord, sempre, né? Para saber as últimas informações. Vamos pegar aquele mapa que você trouxe para a gente? Até porque a gente se preocupa com algum fenômeno da natureza que possa trazer mudanças bruscas, porque o homem do campo precisa dessas informações, ele realmente precisa da previsão, entre aspas, do tempo. Pode ter alguma coisa nesse sentido? Aqui mostra isso para a gente, André. Vamos lá. Esse aqui é um produto nosso aqui da Semad, do CIMEG, é uma previsão acumulada de chuvas para os próximos 15 dias. Então, é importante. A gente vai se programar de hoje até o dia 1º, até o começo de abril. O que nós vemos aqui? A ação vai começar, está surgindo já, e ele está se fortalecendo, um bloqueio atmosférico. Esse bloqueio atmosférico vai começar a tirar as chuvas. Não é que vai ficar sem chover. Vai ter chuvas bem isoladas, mas aquela chuva que a gente precisa ir para o desenvolvimento da planta, ela vai ficar um pouco comprometida nessa parte centro-leste do estado, pegando também aqui um pouco do sudoeste e um pouco da região norte também. A gente sabe que o pessoal vai colocar a segunda safra em ação, e realmente é importante estar atento, porque está chovendo. Chove em Alto Paraíso, ou não chove em São João da Aliança? Chove em Goiânia, mas não chove aqui perto, em outros municípios mais próximos? Então, essa chuva está muito irregular. E isso foi uma característica do verão, vai permear no outono, e o outono já vem com outra situação. O último mês abriu, a maio pode ter alguma coisinha? Pode, mas não colabora tanto. Então, já estamos caminhando para o nosso período seco, aí já vem as queimadas, umidade relativa do ar baixa. Aí são outros problemas, né, André? Outros assuntos para a próxima edição, né? Tá certo. Olha, muito obrigada pelas informações, é importantíssimo que você venha sempre ao AgroRecord, sempre muito disposto para atender a gente, para trazer informações para você que é produtor rural. Obrigada, viu, André Amorim? Sempre à disposição, estamos juntos. Muito obrigada. A gente precisa, né? O produtor rural precisa dessas informações, faz parte das ferramentas de trabalho dele no campo. Eu te conto agora que o levantamento da Conab aponta a tendência de queda nos preços da batata e do tomate em março, viu? Mesmo em um período de redução na oferta de hortaliças nos mercados, os preços do tomate e da batata caíram das principais centrais atacadistas do país. A intensificação da safra ampliou a oferta do produto no mercado. Aliada a isso, a qualidade, entre outros fatores, pode também ter exercido influência na diminuição dos preços. As condições climáticas também tendem a afetar a qualidade do tomate oferecido no mercado em março. Se em fevereiro houve uma maior oferta do fruto devido à colheita da safra de verão, neste mês já pode ser observado uma demanda bem menor. A qualidade aliada à menor procura influencia na manutenção das cotações em patamares mais baixos para o mercado atacadista. Por outro lado, a cebola continua com preços em alta. A concentração da oferta no sul e a importação favorecem o encarecimento do produto. Então está sempre assim, né? Oscilando o tempo inteiro. É bom ficar ligado, porque às vezes a gente imagina que vai para o supermercado com valor e vai conseguir levar tudo para casa, ou às vezes leva um pouquinho a mais e não precisa tanto. Então a gente está aí nessa gangorra, nesse período agora. Olha, gente, uma empresa do Quênia encontrou uma solução para conter o surto de gafanhotos que tem causado estragos e prejudicado a agricultores na África Ocidental. O inseto é transformado, veja só, em ração para aves. Eles são as pragas que mais têm ameaçado os agricultores no Quênia. Enxames de gafanhotos do deserto, desceram sobre essa plantação de chá e estão destruindo todas as folhas que encontram. A África Oriental sofre com o pior surto de gafanhotos em 70 anos. E tudo o que os agricultores podem fazer é sentar e observar, impotentes, os insetos devorarem as colheitas. Mas uma empresa surgiu com uma solução viável e lucrativa para essas ameaças. Sem energia, após um longo dia comendo as colheitas, os gafanhotos se acomodam para passar a noite. E à luz de tochas, a população local começa a caçar os insetos e retirar os gafanhotos das árvores sem que eles voem. Enxames de gafanhotos podem viajar até 150 quilômetros durante o dia. Então, a chave para esta colheita noturna é manter o controle de seus movimentos até o pôr do sol. Uma vez que eles se empoleiram, mobilizamos as comunidades em torno dessas áreas para colhê-los durante a noite, porque é quando é mais apropriado colher gafanhotos. Eles ficam com sono, têm pouca energia para se mover e também são muito preguiçosos. Para esse fazendeiro, o trabalho noturno é quase uma forma de vingança, mas que o ajuda a alimentar sua família. Vimos que eles estão nos aterrorizando, comendo a comida que plantamos, destruindo tudo. Pagar pelos gafanhotos colhidos não é um ato de caridade. Os insetos têm valor monetário real, pois a empresa transforma os insetos em ração animal e fertilizante. Eles são moídos e secos. E as pragas não faltam. A fundadora da empresa explica que transformá-los em ração animal é uma solução para os enxames que aterrorizam a África recentemente. Os gafanhotos do solo são levados para uma universidade de agricultura e tecnologia, onde são moídos e misturados a outras dietas experimentais. A mistura é fornecida aos pintinhos em condições científicas, para monitorar como as aves respondem à fonte de alimento. Especialistas que trabalham no Departamento de Zotecnia dizem que ainda estão sendo feitos experimentos sobre os efeitos das farinhas de gafanhotos. Mas eles já sabem que a ração é mais rica em proteínas do que a soja e os peixes usados em algumas rações para animais. Esperamos que a farinha de gafanhotos, em termos de análises laboratoriais, seja superior às outras fontes de proteína, que nos dê bons desempenhos. Padrões climáticos incomuns contribuíram com as condições perfeitas para o aumento do número de gafanhotos na África. Transformá-los em ração animal é uma solução para combater o surto. É, os problemas vêm e Deus dá inteligência para o homem ir resolvendo. Olha que bacana, gente. O quanto as pessoas ficaram assustadas com o número de gafanhotos tão elevado. Olha só, e até hoje eles estão lutando com isso lá. Olha a quantidade. Meu Deus do céu. Tomara que dê muito certo, né? Vamos para mais uma pergunta do nosso Mito ou Verdade de hoje. Hoje a gente está falando de café. Café coado tem mais sabor que o expresso? Isso é um mito? Ou será que isso é verdade? Daqui a pouco eu vou contar a resposta para você. Como é que você prefere? Aquele café feito à moda antiga, né? A gente até brinca, passado no saco, não é não? E tem aquele na máquina de café expresso. Muita gente hoje em dia tem cafeteira, né? Então cada um gosta de um jeito do café. Mas será qual tem mais sabor? Daqui a pouco eu vou contar para você. Café coado tem mais sabor que o expresso? É mito ou é verdade? Depois do intervalo, Goiás registra aumento recorde no abate de frangos. Foram abatidas mais de 415 milhões de aves. O crescimento se deve ao consumo interno e também à exportação. E eu vou te mostrar também, vamos dar dicas de como cuidar de orquídeas. Você tem uma orquídea em casa e ela não está florindo? Então sai daí, eu conto para você já já um pouquinho de como cuidar dessa planta que é uma das mais vendidas e mais charmosas das floriculturas. Muito obrigada pela sua companhia. Voltamos com o AgroRecord. Atenção para esses dados, olha só. Goiás registra recorde no abate de frangos em 2020. Já o abate de bovinos teve queda. Foi o segundo pior resultado dos últimos 10 anos. Os dados são da pesquisa realizada pelo IBGE. No total, foram abatidas 2,8 milhões de cabeças em 2020 contra 3 milhões em 2019, resultando numa queda de 7,3%. O abate de suínos em Goiás também teve uma queda no ano passado. O ano de 2020 teve um total de 1,9 milhão de suínos abatidos. Uma redução de 1,8% em relação a 2019. O único resultado positivo foi o de abate de frangos. Em 2020, houve abate de 415,1 milhões de frangos no estado de Goiás. Um aumento de 2,1% em relação a 2019. Com isso, o estado registra um patamar recorde na série histórica. A produção de ovos de galinha no estado de Goiás foi de 212,4 milhões de dúzias em 2020. O valor é 3,1% menor que os 219,2 milhões de dúzias produzidas em 2019. São dados bem técnicos, mas essas pesquisas são importantíssimas para o pecuarista, para o produtor, até para ele saber o que fazer com os números e dar sequência na produção dele lá no campo. E como nós mostramos, Goiás registrou recorde no abate de frangos em 2020. Foram abatidas mais de 415 milhões de aves, um aumento de 2,1% em relação a 2019. O mercado vê chance de mais crescimento. E quem vai contar para a gente agora é a Lorena Gomes. Nós estamos nesse aviário que fica aqui na zona rural de Anápolis. E nesse local aqui tem capacidade para cerca de 23 mil aves. Elas estão aqui há cerca de 20 dias e devem completar um ciclo de mais cerca de 24 dias até completar esse ciclo total. Nesse local que a gente está aqui tem dois aviários como esse, capacidade total para 42 mil no total. 42 mil aves. Eu vou conversar com o José Ricardo Caixeta, que é produtor, criador já há mais de 20 anos. Trabalha há bastante tempo com aves, entende bastante do assunto. José, para você me explicar aqui, porque a gente está em um ambiente completamente controlado aqui. Exatamente. O frango exige esse ambiente climatizado, controlado. Então aqui a gente controla a temperatura, a qualidade do ar, a umidade. E esses frangos ficam aqui por cerca de 44, 45 dias até a idade de abate. Então esse manejo, essa tecnologia explica esse rápido crescimento do frango e também a qualidade dessa carne que vai para o mercado. Agora a gente falou aqui num ciclo de 20 dias, eles chegam aqui com que idade? Como é que é essa chegada até aqui? Eles chegam, ele nasce no incubatório, então é questão de horas. Ali no incubatório ele só passa por uma sexagem, uma seleção, já é embalado e imediatamente ele já vem para o aviário. Nós alojamos ele aqui com poucas horas de nascimento. Por exemplo, a gente para chegar aqui tem que colocar esse saco, né, espécie de protetor no pé, porque como o José falou, é um ambiente muito controlado, então para evitar que aconteça qualquer coisa. Só o fato da gente estar aqui, né, José, já dá um pouquinho de estresse a essas aves, né? Exatamente. Então são os cuidados sanitários que a gente precisa ter também com a criação. Nossa carne é uma carne de qualidade, Goiás hoje é um importante produtor nacional e também para exportação. Então nós temos que ter esses cuidados sanitários, que essa carne, ela precisa ter uma certificação de qualidade para que a gente consiga alcançar esses mercados mais exigentes internacionalmente, né? E também uma carne de qualidade para o nosso mercado interno. Inclusive essa questão sanitária que você fala, depois que acaba esse ciclo de 45 dias, vocês passam dias aqui sem aves, né? Aproximadamente 15 dias. Esses 15 dias são para que a gente faça toda a limpeza, desinfecção. O galpão, ele fica em um período de 7 dias, que a gente chama de vazio sanitário, passando por uma desinfecção para que um novo lote, ele seja alojado. A expansão do aviário do José Ricardo vem em um bom momento. Ele, que além de criador de aves, é superintendente de engenharia agrícola da Secretaria de Agricultura, sabe que com a demanda doméstica de frango em alta, a hora é de aproveitar. Nós confiamos muito nesse mercado de frango, devido a carne de frango ser a carne mais acessível, é uma carne saborosa, o consumidor gosta muito da carne de frango, ela é uma carne de baixo custo, então para aquele trabalhador que hoje está sofrendo com essas questões econômicas, é a carne mais acessível. A carne de boa, ela vai continuar em alta, a carne suína também, puxada pela demanda da Ásia. Então o frango ocupa tanto esse espaço internacionalmente, mas principalmente o nosso mercado interno. A nossa produção, dois terços dela é para atender o mercado interno, apenas um terço que vai para as exportações. Goiás é o sexto maior criador de aves do Brasil e o quarto maior exportador. Em 2020, nós fechamos positivamente, nós tivemos um acréscimo na demanda interna, nós justificamos isso pelo auxílio emergencial, apesar da pandemia, o consumo aumentou e a concorrência das demais proteínas animais, ela ficou positiva para o frango, porque a carne de boi encareceu muito, a carne suína também. Então a carne de frango é uma opção mais acessível para as pessoas. Quanto às exportações, A carne de frango do Brasil é reconhecida pela sua qualidade e pelo status sanitário. Então nós temos um mercado ascendente internacionalmente, vários países, a China puxando essa demanda por causa da crise que tiveram com a peste suína africana. E a carne de frango tem aproveitado a oportunidade e tem ocupado esses espaços. Hoje a maior preocupação é em relação aos custos de produção. Devido a alta expressivo dos grãos, principalmente milho e soja, que compõem a base da nutrição dos frangos, tem nos preocupado muito. 2020, a alta nesses custos com alimentação, ela subiu mais do que 40%, teve um acréscimo superior a 40% na nutrição animal. Fora a questão da energia elétrica e outros. Mesmo diante de um futuro de incertezas relacionadas à economia, o José Ricardo faz uma previsão do que pode vir. Nós estamos aproveitando essa alta na demanda e os planos é de expansão. A avicultura nossa, a gente faz em parceria com a agroindústria. Essa agroindústria está abrindo mercados e a gente quer aproveitar a oportunidade e também aumentar a produção. Para colocar na ponta do lápis, né? E ele quer expandir mais ali a produção dele, né? Por isso que a gente tem que estar sempre de olho no mercado. Vamos para a nossa cotação aqui para entender como é que está rodando essa semana. A gente começa pela Arroba do Boi, o preço médio semanal Arroba à Vista, em Mozarlândia, R$ 292,50, em Palmeiras de Goiás, R$ 285,43. A variação da semana aqui em Goiás é positiva em 0,89%. A gente acompanha também aqui a cotação da soja. Em Anápolis, a saca de 60 quilos está sendo vendida a R$ 159,50, em Montevidio a R$ 156,50. A variação da semana em Goiás é negativa de 1,96%. E o milho, hein? Como é que está o preço do milho? A saca de 60 quilos em Catalão está por R$ 73,75, em Jatai, R$ 77,00. A variação da semana em Goiás é positiva de 2,98%. Vamos falar de uma ave bem bonita agora. Entre as aves ornamentais, ela é a que mais chama a atenção. É o pavão. Um criador de pavões que tem um sítio no interior de São Paulo conta para a gente todos os cuidados necessários na criação dessa ave tão bonita. Eles gostam de se exibir e conseguem chamar atenção. As plumas coloridas e cintilantes conferem à cauda do pavão uma beleza exuberante. É dessa forma que os machos cortejam as fêmeas e impressionam também a gente. Os pavões são considerados animais domésticos e gostam de carinho. O Murilo até pega no colo, mas ele prefere mesmo brincar com os filhotes. Porque se a gente for brincar com um macho ou com uma fêmea, com certeza vai dar uma esporada na gente, né? Você já se machucou alguma vez? Já, já. Já voou um no meu braço, mas não foi tanta coisa, né? Esse é o pavão asa negra. Aqui nessa propriedade rural, em Paraibuna, tem também outras variedades, como o pavão branco e o arlequim, que é ainda mais colorido. Ah, eles são lindos. E eu queria tanto ver, Marcelo, o pavão branco e o arlequim abrirem a cauda, mas acho que eles não estão com vontade, não. É, hoje eles não estão com vontade de abrir a cauda. Mas, enfim, né? A natureza, né? Realmente hoje não quiseram dar essa apresentação, essa beleza para vocês. Mas, enfim, a natureza é a natureza, né? A gente tem que respeitar. Temos que respeitar a vontade dos animais, né? A natureza não quis. A época de reprodução acontece de setembro a fevereiro. É quando os machos abrem a cauda para as fêmeas. Depois desse período, as plumas caem. A cauda do pavão, ele é bem procurada para carnaval, o pessoal que faz bijuteria, né? Artesanato. Eu sempre procuro. Então, a gente acaba até juntando as penas dele e vendendo para essas pessoas, né? A pavoa bota, em média, cerca de 20 ovos que eclodem após 28 dias. E olha só que curioso. Aqui no sítio do Marcelo, não é a pavoa que choca os ovos. Ele arrumou uma mãe postiça para essa tarefa. Olha elas aí. São as peruas. Essa é uma estratégia do criador. As peruas são melhores que a chocadeira. Afinal de contas, elas não gastam energia. Economia para o criador, já que a pavoa não quer saber de chocar, não. A pessoa pode usar galinha, ganizé, né? Mas a pavoa também choca. Porém, você chega perto dela, ela vai levantar do ninho, entendeu? A perua não. Você pode colocar a mão nela, mexer com ela. Ela não tem essa situação de sair correndo do ninho, né? O manejo é simples. Os animais são vacinados e vermifugados. E é o Marcelo quem trata dos pavões. A alimentação do pavão, em base comercial. Ou seja, a mesma que você dá para a galinha, né? Você vai dar para o pavão. A receita que você dá umas frutas, a gente alimenta ele com verde, né? Que é capim. Ela requer um cuidado, vamos falar que é básico, né? A cada seis meses ou quatro meses, passar vermífico, né? A gente usa vermífico na água, na ração. Sempre dando a vitamina. A gente dá a vitamina na ração, entendeu? E sempre que possível também, vacinações. Como é lindo, né? Olha que imagem linda dele aí, mostrando a cauda, né? É maravilhoso. Olha que coisa linda, gente. Incrível, né? Vamos para mais uma resposta do nosso mito ou verdade? Café coado tem mais sabor que o expresso? Será que isso é mito ou será que é verdade? Qual você gosta mais? Aquele café feito à moda antiga ou aquele café de máquina? Vamos ver aqui. Café coado tem mais sabor que o expresso? É mito ou é verdade? É mito, gente. Olha só, o café expresso é feito por uma técnica de pressão do pó no filtro. Isso faz com que a bebida fique encorpada e com sabor realçado. Você pode participar sempre com a gente e enviar sua sugestão para o quadro Mitos e Verdades do Agro Record. 982-22-0018. Você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal no YouTube, youtube.com.br recordtvgoiás. E pode nos acompanhar também pelo Instagram, arroba recordtvgoiás. Você gosta de flores? A orquídea é uma das flores mais procuradas nas floriculturas. É a queridinha de muita gente, principalmente na hora de dar presentes. Mas e depois? Como é que a gente faz para cuidar dessa planta para que ela continue florindo bem bonita, né? Você vai ver dicas agora na nossa reportagem. Elas são de encher os olhos, imponentes, elegantes. As orquídeas estão entre as flores mais queridinhas dos consumidores, justamente pela beleza. E também porque deixam a casa florida por dias, até meses. Claro, depende da espécie. As falenopsis, por exemplo, que são mais comuns, duram até três meses se tratadas da maneira correta. Tanto as espécies grandes como as pequenas. E sabe que o cuidado com elas é simples? No geral, para você cultivar na sua casa, você vai seguir os mesmos passos, que são claridade, umidade e o vaso adequado. Aqui a gente tem um clima muito seco, muito quente, então a água tem que ser mais vezes. O ideal é você sempre pegar no vaso e sentir a umidade. Viu que está seco, água. Viu que está úmido, espera. Se colocadas em pedaços de madeira ou em tronco de árvores, elas também adoram. A sombra das árvores ajuda a controlar a claridade. Mas e depois que a flor cai, hein? O que fazer? Muita gente joga fora ou se esquece de manter o cuidado. E a Jéssica dá mais dicas. Essa aqui, por exemplo, ela está começando a entrar no final da floração. Então, essa haste aqui já está ficando com poucas flores. Então, o que a gente recomenda? Assim que murchar tudo, você corta onde deu a primeira flor aqui. Lembrando que... Se a pessoa não lembrar... Deixa eu tentar virar. É, aqui, ó. Para ver se facilita aqui, ó, magrão. Se a pessoa não lembrar, vai ter a marquinha ali de onde saiu a primeira flor. Vai ter a marquinha. Essa aqui, né? O pezinho. Vai ficar a marquinha seca. E logo em seguida vai ter um nozinho que vai estar verdinho. Esse nozinho é onde vai sair uma nova haste. Vai dar uma brotação ao lado. Então, por isso que a gente recomenda isso. Cortar sempre onde deu a primeira flor. Você corta. Deixar o espaço para o nozinho aqui. Para a gemazinha brotar e dar uma outra haste. O cuidado é praticamente o mesmo com todas as espécies. Mas algumas vão florescer mais do que outras. A oncidium, por exemplo, também é bastante comum aqui no Brasil. Já a catiléia tem essa flor grande, colorida, perfumada. E a sapatinho? É mais diferente. Parece ter até uma penugem, né? Essa é a vanda. Uma espécie da Tailândia. Fica assim, pendurada mesmo. Essa flor está entre as mais caras. Cerca de 200 reais uma dessa aqui. Mas dá um charme ao ambiente, né? Amarrar ela pode amarrar com um barbante. Pode amarrar com um araminho. Qualquer utensílio que você tiver, você pode amarrar ela. E esperar com que ela enraize no toquinho. Listar todas as espécies de orquídea é algo praticamente impossível. Catalogadas, existem mais de 30 mil no mundo inteiro. E isso porque ainda em cada espécie há o cruzamento entre elas. Só que tem algumas bem curiosas. Essa aqui, por exemplo, a Jéssica me disse que é uma orquídea bem popular. Eu não conhecia. Ela chama Cherry Baby porque ela exala um cheirinho de chocolate. É minha perdição, né? E aí, eu pedi pra sentir, gente. Não é que cheira mesmo? Chocolate. Olha que delícia. Dá vontade de ficar perto. A gente não quer nem sair de perto, né? Porque além dessa beleza toda, tem o cheirinho. E não é que tem uma gatinha ali, ó, muito esperta, que também adorou esse cantinho cheiroso? Quem é que não gosta de orquídeas, né? Tão charmosas e imponentes. Olha a beleza disso. Com certeza, especialmente pra essa época que a gente está vivendo de tantas tristezas e preocupações, né? Tem uma planta dessa em casa ali, ó. Quem é que não quer? Até o gatinho ficou lá. Olha que linda. Que colorido maravilhoso pra nossa casa. Que leveza, né? O nosso AgroRecord de hoje fica por aqui com essa imagem linda das orquídeas. Eu te encontro na próxima semana com mais notícias do campo. Um final de semana pra você. Um final de semana com mais notícias do campo.